E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Agora vamos usar as duas empresas de ponta de tecnologia para pagar minhas contas, né? Vamos lá? Nubank e Pacto Seguro. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos lá entrar aqui na minha conta na Pacto Seguro. Então, meu saldo é de R$140,63. Beleza? Agora vamos voltar aqui. Vamos entrar na Nubank. Vamos entrar aqui na minha despesa, né? Vamos lá. Fatura atual. Eu gasto de R$1.014,00. Beleza? Vamos gerar um boleto. Continuar. Vamos gerar um boleto com outro valor. No caso eu vou gerar um código de barras, né? Vamos lá, vamos usar R$140,00. R$140,00. Gerar o boleto. Copiar o código de barras. Copiar. Beleza? Agora vamos voltar lá na minha conta, né? Pagar a conta. Ele vai pedir pra ler o código de barras, mas eu não tenho código. Eu vou digitar. Beleza? Como eu copiei lá, eu vou colar aqui. Continuar. Olha aí o valor, hein? Confira os dados antes de efetuar o pagamento. Valor do documento R$140,00. Estão lembrados? Vencimento R$30,00 do set. Beleza? Valor de pagamento. Meio de pagamento. Conta da PagSeguro. Finalizar. Aguardando. A PagSeguro está validando a sua transação. É isso aí. Olha lá. O título de versos. R$140,00. PagSeguro. Código de barra. Beleza? Ah! Eu posso estar compartilhando. Vamos lá. Compartilhar. Compartilhar o quê? Com a minha impressora. Isso mesmo. Está aguardando aqui, né? Fake Free. Fake Free. Print. Aqui está a minha impressora. Visualizar o que eu vou imprimir. É isso mesmo. Vamos lá. Manda imprimir, então. Só aguardar. Olha aí, pessoal. Como eu já mandei imprimir. Vamos lá. Aqui, ó. Pagamento realizado com sucesso. Beleza? Aqui está um comprovante. Opa! Aqui está o comprovante. Que foi feito o pagamento, né? Do boleto. Deixa eu ver aqui mais o que aparece aqui. O que eu desejo fazer agora? Vê o extrato. O extrato aprovado, menos 140 reais, né? Vamos clicar aqui para ver. Aqui ainda fica salvo os dados. É isso aí, pessoal. Então, agora, como já foi feito o pagamento, é só aguardar 2, 3 dias para confirmar a transação na Nubank. Beleza? É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil e rápido fazer o pagamento pela PagSeguro e gerar o código de barro na Nubank. Beleza? As outras empresas de ponta, Nubank e a PagSeguro, facilitando o meu dia a dia. Beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, nada. Fui. Eu sou nu, hein? Eu sou nu, hein?